E fitar o alho logo, eu coloco no fogo alto. Aí fica toda a luz. Eu sou um paciente. Você amassou o alho? Amassei o alho. Amassei com amassador aqui, ó. Põe dentro e aperta e amassa. Tá vendo, ó? Sai de a luz lá. Colocou um litro de óleo. Sai de a luz lá. Um litro não, né, minha filha? Tá pensando o quê? Tá só pra tirar o alho. Mas liga o ventilador pra fitar o alho. Eu liguei. Agora eu coloco nesse fogo alto pra ficar rápido. Tá lembrando o bebê comédio e água. Hum? Engasgado. Olha o copo lá em cima da mesa. Enche de pés. Ó. Vai esquentar, vai afetar, vai ficar vermelhinho. Sai de cima, Cláudia. A gente tá te chamando com esse. Primeiro a gente pega a água, pra depois tomar o remédio. Com o copo na mão, aí você põe o remédio na boca e bebe a água. Agora ela vai tomar o remédio lá em baixo e vem pegar a água aqui em cima. Não de um metro desse. Tá geladinha a água, né? Ui. Quer aprender também? Pra você aprender a cozinhar. Eu vou viajar, vou pra mim e você vai fazer comida. Eu não tava quase fazendo isso aí. Só fica olhando. Mas eu falei, o Madeleine, você é melhor. Não, é melhor porque eu faço, né? Você fala que é de grande. Aí você põe o alho, põe o óleo, põe o óleo e sal? Calma, meu filho. O sal põe depois que eu põe o feijão. Mas sal tem que pôr pouco, porque esse sal é muito grosso. Eu ia fazer errado, ia colocar só o alho assim. Mas deve estar o alho como assim. Não, não vai colocar o sal, senão vai queimar o alho. Você pode usar o óleo ou manteiga. Não, óleo, nada de manteiga. Pode usar manteiga também. Manteiga pra passar no pão, né? Pra ter feijão. Pode usar manteiga. Manteiga da piriri. Não. Olha aqui, fica olhando pra aprender. Pois é, se tu usa só manteiga e não da piriri. Mas aqui eu compro manteiga pra passar no pão, né? Pra passar na panela também. Ai, você não comprou manteiga e fazer feijão, tem que abrir aqueles potes desse tamanho. Não, vim que dá manteiga, vim que dá manteiga. Quanto tempo demora? Ah, eu vou deitar. Calma, tá esquentando. Não, perguntei quanto tempo demora. Eu não quero saber se tá esquentando. Tô vendo o fogo. Não, na hora que esquenta, daqui a pouco frita. Tá calor, né? Tá com a situação de estivadinha. Quantos litros de óleo você colocou mesmo? Três litros. Tá vendo a quantidade? Quem vem perguntar quantos litros eu coloquei? Eu vou saber quanto é que é esse. Olha aqui, esse tanto aqui, tá vendo? Vou dar o óleo lá. Ó, se pôr um pote desse aqui de feijão, ó. Que tá quase cheio, que vocês comem o feijão igual um dinossauro, aí ó. Eu coloco esse tanto de ar, então o feijão fica parecendo carne. Como a carne tá muito cara, eu faço o feijão parecendo carne. Mas não é isso que foi prometido? Feijão puro? Feijão puro, feijão puro, feijão puro. Tá vendo? Se eu vou esquentar, bem, mas já fica bem... Tem que ficar marronzinho, porque se ficar preto, o feijão fica mate. Tem que comer. Esse vermelho, você tá falando aí? Vou toque, 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 né? Quer participar da entrevista do feijão também? Levanta aqui pra você aprender, pra você fazer também. Vou alvoar tudo de gosto, fez feijão. Não fez por quê? Se ficou ruim, eu vou... É tipo um gato Mia. Marco Polo. Pesquisa aí, o filme de terror. Marco Polo. Se ficar ruim, da próxima vez você... Queimou demais, deixa eu queimar mesmo. Gato Mia, você não se esconde e pergunta. Gato Mia, e se estiver perto Mia? Vamos parar de conversar, se não vai querer sair do meu feijão. Agora o Marco Polo é a mesma coisa. Quando eu estiver perto, você fala, Marco. Vai, agora é aqui. Se estiver longe de Polos. Silêncio. Presta atenção no feijão, no alho. Você vai fazer o feijão. Tá começando a ficar amarelinho, tá vendo? Caralho. Não vai já ver o seu bloco dentro não, hein? Eu tô assistindo, eu tô vendo. Ó. Quando a Maria pega, fazendo o feijão. Tá parecendo milho, né? Gente, tem que ensinar o fio de temperar feijão. Eu sei, quem não sabe é quem tá assistindo. Quem tá assistindo? Vai saber. Comenta aí quem tá assistindo. Quem tá assistindo, quem não sabe fazer feijão, parecendo carne. Gente, a carne tá horrível, muito cara, né? E quando tá barato, porque tá foda. Você aí que tá com essa barriga aí de grávida? Sem estar grávida? Olha aí, ó. Olha o segredo. De 5 quilos, só come linguiça. Linguiça, é isso. Você aí que tá comendo até o reboco da parede, aí, ó. Olha como é que faz feijão. Tá pedindo iFood? O cheiro tá ótimo, hein? Vem aqui pra olhar a cor que fica o ar, vem logo. Vem, meu douradinho. Não, pra você aprender, pra você não queimar, não desperdiçar feijão, né? Ó. Tá vendo, ó? Tá douradinho. Tá douradinho. Parece abeduim. Tá vendo? Tá dourado. Não vai queimar, fica caro. Não, porque não vai ficar mais. Tá vendo? Aí já tá bom. Aí eu desligo, né? Leva a panela até a pia pra empolver o feijão. Você não explica ninguém. Aí, ó. Tá vendo? Você faz assim, ó. Tem feijão, feijão aqui dentro. Você pega um garoto lá de fora e fica tanto, né? Não vai pegar feijão na pia. Mesmo aqui, eu tô nem muito feijão. Ó. Você passa assim, ó. Esse feijão é feijão lá dentro. Cuidado quando espirrar o que enche em você. Vai se colocar. Ó. Aproveita e vem o feijão. Vai larga o pote cheio de feijão. Vem ver a colher. Vem ver a colher que tava aqui, gente. Quem tirou a colher da pia? Era só isso? Peraí, ficou sozinha. Vem ver a colher. Vem que tirou a colher da pia? A colher vai ficar aqui, gente. Depois lava o pote, deixa sujo. Não, viu, gente? Parece que a nossa cultura passou. Aí liva o fogo. Ficou com o celular para carregar, você quer o quê? Pois é, vai comer. Fica aí, fica olhando o feijão, não vem tanto. Esse é o segredo para parar de engordar? Esse é o segredo revelado, para parar de engordar. Para de pedir aí, vou de fazer o feijão como esse. Pois que fêmea, que é parecido em casa, que delícia. Foi abrir o pote de sorvete, era feijão, tá aí o segredo. Vai experimentar, não vai babar na colher não. Pega assim um caldinho, foi na mão, ó. Tá vendo? Tem nojeira, pô. Por isso que o seu feijão estraga, você fica babando no feijão. Tá bom? Tá pronto? Agora se não ferver, tá pronto. Já ferver, vai passar de um caldo, pode comer. Beleza? Deixa eu ver, gente, tchau, tchau. Como Deus é maravilhoso. Tchau. Tchau. Tchau.